Doutor David Craig é advogado especialista em operações secretas e realizou pesquisas nos Estados Unidos, Canadá, Holanda e Reino Unido. Alguns dados apresentados são interessantes, como nossa relativa incapacidade de detectar mentiras quando temos muita intimidade com a pessoa, o que fala contra o senso comum e o fato da capacidade de juízes detectarem mentira ser basicamente igual à da população geral. Não é fácil identificar um mentiroso. Detectar simulações requer não só técnica formal, mas anos de treino, sobretudo para captar mudanças de padrões desde o tom de voz ao comportamento da pessoa durante a emissão de respostas genuínas e falsas, o nível da sua colaboração e tudo mais, porém um conhecimento técnico sobre a matéria envolvida, seja ela de direito ou medicina, é imprescindível. Há pessoas que são como atores bem treinados, pois já contaram a mesma mentira tantas vezes que seu corpo nem reage mais ao estresse ou ao medo. Outras conseguem se safar de várias situações apenas omitindo dados, ou seja, mentem sem precisar mentir, foram os que sofrem de pseudologia fantástica, que tendem a acreditar de verdade nas mentiras que contam. Não é fácil identificar um mentiroso como o subtítulo do livro sugere. Ciência ou especulação Certos métodos de detecção de mentira são pura especulação e contam com uma margem de erro muito alta e as indicas inderivadas da programação neurolinguística são um excelente exemplo do quanto a coisa é falha. O autor teve uma postura muito honesta quando expôs algumas opiniões. Todo mundo mente é realmente um aforismo médico. Há uma coisa fortemente recorrente em quem simula a doença, é a famosa saída pela tangente em que tecnicamente chamamos de deflexão, ou seja, a capacidade de mudar de assunto ignorando o fato principal. Isso ocorre porque boa parte das pessoas não se sente confortável quando está mentindo. Muitos defletem olhando nos olhos e sorrindo, sobretudo os mais inteligentes. Alguns apelam para a vaidade do entrevistador, exaltam a sua capacidade técnica ou algum traço físico. Aduladores Isso não é regra. Podem ser pessoas bem pouco confiáveis. Uma coisa bastante vista por médicos que avaliam uma situação na qual a pessoa esteja correndo algum risco de prejuízo financeiro ou algo parecido e o paciente simula doença para escapar de prisão ou multa, por exemplo, é a crescente impaciência. Pessoas culpadas criam uma insatisfação galopante contra quem está buscando a verdade, principalmente quando enxergam competência no profissional. Já as pessoas inocentes se sentem aliviadas quando percebem que o profissional está atento à verdade. As pessoas interessadas em mascarar a verdade vão ficando irritadas quando percebem que precisam inventar outra mentira para sustentar a anterior ou quando temem que podem começar a entrar em contradição, então promovem qualquer tipo de tumulto para encurtar a análise, como dizer que estão passando mal ou alegar que estão sofrendo algum tipo de agressão por parte do profissional. Policiais são vítimas frequentes desse tipo de comportamento. Outras pessoas partem para agredir sutilmente o entrevistador fazendo pouco de sua técnica, apelam para compaixão ou modulam seu comportamento de qualquer forma que pareça mais vantajosa. As reações do examinado são importantes pistas para o avaliador, mas nas áreas do direito, supervalorizar a linguagem corporal é um grande risco e o doutor David Craig teve o cuidado de pontuar isso. É importante saber que em muitas situações uma pessoa não olha nos olhos por estar mentindo e sim por ser tímida, bem como mentirosos podem priorizar o contato visual para passar uma impressão de que são confiáveis. Estudar a linguagem corporal pode ser útil? Acredita-se que toda técnica de quesitação seja importante para se conseguir estratificar a avaliação de certos casos, mas nenhuma conclusão que possa mudar a vida de um cidadão pode ser baseada apenas em linguagem corporal. As evidências documentais e outras provas objetivas nunca serão dispensáveis, então se você é leigo nestas questões e lê este livro, não se julgue especialista. Não existe isso de a ser um verdadeiro detector de mentiras humano em menos de 60 minutos. A linguagem corporal pode nos direcionar para procurar evidências mais fortes. Antes de continuarmos, deixe o like, se inscreve e compartilha para mais conteúdos como este. Existe mentira boa, afinal? A mentira muitas vezes protege e é necessário que seja dita. A gente não consegue viver em uma sociedade sem ela, porque é uma forma de regulação social. Vamos imaginar, por exemplo, um edifício em chamas. Não é prudente gritar que o prédio desabará em 10 minutos. Criaria uma onda de pânico. Ou contar para os filhos pequenos que o pai está em um estágio terminal de câncer. Essa história de que a verdade deve ser dita a todo momento é relativa. Dá uma certa paz de espírito em alguns sentidos, mas por outro lado, nos cria inimizades. Douramos a pílula em especial, na infância e na adolescência. Algumas pessoas levam isso para a vida adulta e até patologicamente, mentem sem perceber e passam por uma situação de ridículo. Isso não causa maiores danos, mas o legal é pararmos para analisar o porquê de estarmos produzindo aquele fake, naquele momento. É uma pergunta interessante. Você começa a sua palestra provocando justamente essa questão? Sim. Por exemplo, quando você diz a eu te amo a para alguém, é sempre verdade. Você sabe o que isso quer dizer ou você está inventando algo para que a outra pessoa goste de você? Ou quem sabe, para manter um certo status? Tem muitas coisas que são socialmente colocadas. Alguns sentimentos são assim. Outra dessas mentiras tradicionais, é a sentença Eu não estou com medo. As pessoas mentem sobre essa sensação, dizendo que está tudo bem, que não estão sujeitas a nenhum risco. Eu trabalho com muitas mulheres em situação de abuso e boa parte delas nem fala sobre isso. É algo tão invasivo que preferem mentir e evitar que a realidade venha à tona, que a emoção seja forte demais. Ninguém quer mostrar suas fraquezas, como amor e medo, porque é difícil. E vale a pena forçar a verdade? Depende da pessoa e do momento. Há mentiras que não valem a pena clarear ou discutir. As que sempre valem a pena investigarmos são as mentiras que contamos para nós mesmos. O importante é dar espaço para o novo, sair daquilo, rasgar a própria pele e recomeçar e não ficar repetindo as dores e padrões familiares. Todos nós conhecemos algum mentiroso convicto. É fácil identificá-los? Depende do mentiroso. As pessoas em geral exibem uma certa postura que explicita o ato da mentira. Normalmente, quando a pessoa não é psicopata, ela está se estressando para contar uma mentira, porque se esforça para lembrar ou forjar detalhes de algo que pode cair por terra a qualquer instante. Então a pessoa se estressa e esses sinais podem aparecer fisicamente. Os psicólogos farejam melhor os mentirosos? A mentira dentro do ambiente clínico é normal. Os pacientes vêm ao consultório e mentem, distorcem, têm uma certa necessidade disso. Faz parte do atendimento. Recebemos desde aqueles que enfeitam algo, para se proteger da culpa de ter brigado por motivos fúteis com alguém, por exemplo, até as pessoas que mentem sem perceber, inventam histórias gigantescas. Também vez ou outra aparecem os psicopatas que mentem apenas pela sensação momentânea de poder e prazer. Em 20 anos de clínica, só atendi uma pessoa com esse perfil. E quando são pegos, os mentirosos têm crise moral. Muitos passam a vida inteira apenas colhendo frutos benéficos daquilo, porque não são pegos em suas mentiras. Outros colhem danos apenas à imagem. Temos pessoas que se põem em risco somente pelo prazer da exposição, pelo narcisismo. Mas, quando são pegas, a unanimidade é um processo de negação forte. Basta olharmos para os criminosos. Menos de 1% admite o que fez, diz que é exagero. Isso falando da nossa sociedade. Comunidades mais rígidas, como a alemã ou a japonesa, por exemplo, em que o flagra da mentira vem fortemente aliado com a vergonha, nesses casos o mentiroso experimenta crises físicas e emocionais mais intensas. Por isso o fake está institucionalizado? Quem dá o aval, nesse caso, é a presunção de inocência. Recebemos algo e não sabemos quem foi que falou. Repassamos mesmo assim. O fato de você só passar para a frente, te dá a falsa ideia de que é inocente naquilo. A pessoa está buscando aos louros a de poder ser o primeiro a passar uma informação, um caso importante, mesmo sem ter pesquisado antes. A inocência nesse caso não existe, porque você é responsável pelo que compartilha. E em vez de você conseguir alguma visibilidade com aquela informação, acaba tendo grandes perdas à medida que as pessoas vão desconfiando do que você posta. Perdi-se a credibilidade e ficamos conhecidos como uma pessoa fake, no meio de tantas fontes de pesquisa. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido. Se inscreve, deixa seu like, ative o sininho e até a próxima. Até a próxima.